Mas o jogo de ontem teve um sabor de biscoito. Tinha uma bandeira grande e uma vontade maior ainda da torcida. Mas quando o Conca entrou em campo para enfrentar o Atlético Paranaense, o caminho não tinha mais volta. Seria o final daquele ciclo no Fluminense. O jogador aceitou a proposta para jogar no Guangzhou Evergrande, time da China. Pra já. Faz a independência dele e da família em dois anos e meio. Mas antes de começar o negócio da China, a despedida do Brasil. Lançamentos habituais, objetivos pra frente e o rosto, a maioria das vezes, pra baixo. Conca começou a jogada que passou por Souza. Ali o Souza, fez o toque pro Mariano. Terminou no chute de Mariano para o primeiro gol do Fluminense. 1 a 0. Dois minutos depois, Kiro recebeu, pedalou e com um chute forte fez o segundo. Na comemoração, abriu os braços, mão na cabeça. Não sabia mais como segurar tanta emoção. E acho que fiquei bastante feliz porque está realizando o sonho em casa do meu pai. Souza levantou o toque de cabeça na trave. O atacante ainda fez mais um. Vejam a dupla infelicidade do zagueiro Rafael Santos. Ele leva a trombada do GUM, cai de barriga no chão, consegue levantar rapidamente a tempo de cortar a bola, mas dá o passe decisivo para o terceiro gol do Fluminense. Ciro de novo. O Atlético Paranaense ainda conseguiu marcar. Edgar foi bem mais rápido que o Mariano. O Atlético diminui. 3 para o Fluminense. O tempo acabou. O apito do juiz acordou conca do sonho e tricolor. A torcida ainda gritou o nome do argentino, que deu a ser no time, sem nem olhar muito para trás. Recebeu os cumprimentos de alguns jogadores. Foi embora sem falar nada. Normal. Conca não confirmou que está de despedido. Isso aí foi trabalho para os companheiros do time. A gente fica triste pela saída dele, mas feliz também por ele estar conseguindo os objetivos dele. O Nefas nunca jogou sem o Conca, né? Ele joga sempre. Vamos ver a partida aqui para frente. Vamos ver a partida aqui.